Boa tarde para você. Boa tarde para você, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos começando agora o Rosário da Vida. Você sabe, esse é um momento todo especial para você oferecer uma rosa para Nossa Senhora. Aliás, uma rosa não, um buquê de rosas. Cada Ave Maria que nós rezamos é uma rosa que oferecemos para Nossa Senhora. Agora, quando nós rezamos o texto, nós oferecemos um buquê de rosas. E eu agradeço muito mesmo, muito mesmo a você, porque você está com a gente aqui todos os dias. E preste atenção, de segunda a sexta, aqui na Rede Vida, ao meio-dia, é o nosso encontro. Encontro com você. E quero convidar você a rezar conosco. Como que faz para você rezar com a gente? Você deve ligar para a gente. Eu vou te dar o telefone agora para você ligar para a gente. Pode ligar durante o dia, não tem problema. É o telefone aqui de São Paulo, 0 operadora 11, 2202-8432. Mas, às vezes, o telefone é muito difícil de você falar. Então, manda um e-mail para a gente. Isso! Olha, anota o e-mail aí. É bem facinho. rosariodavida.com.br rosariodavida.com.br E você vai, então, estar rezando com a gente. Mas você também pode ligar e passar e-mail. Para quê? Para você deixar seu nome e a gente rezar aqui por você. Bom, nós vamos rezar por você. E quero até lembrar que nós estamos aqui, ó, rezando por todas as pessoas que têm escrito, passado o nome. E hoje nós vamos estar rezando aqui, ó, gente que é membro da família Rede Vida. Gente que se tornou... Aliás, você pode se tornar membro da família Rede Vida. Basta ligar também por esse telefone que eu te falei. Ou então, basta entrar no site da Rede Vida, redivida.com.br E você pode se cadastrar ali para ser membro da família Rede Vida. E rezar o terço comigo, tá bom? Hoje nós vamos rezar pelo Benedito Gonçalves Ferreira, de Belo Vale, Minas Gerais. E nós vamos rezar pela alma do Benedito Gonçalves Ferreira, de Belo Vale, Minas Gerais, é falecido. E também rezamos hoje pela Helen Verônica Aparecido Garcia, de Guarulhos, São Paulo. Rezamos pela sua saúde. Colocamos aqui, olha, na nossa urna para que a gente possa estar rezando. E hoje é dia da pátria. Rezamos sobretudo pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. No dia de sete de setembro a gente reza, assim, para que nosso país seja um país de justiça. Seja um país realmente onde as pessoas possam ter igualdade de oportunidade. Vamos rezar agora. Convido você nesse momento comigo a iniciar esse santo terço. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje é quarta-feira e quarta-feira nós rezamos os mistérios gloriosos, lembrando da glória do Senhor. E o primeiro mistério que nós rezamos, o primeiro mistério que nós rezamos, é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita e nos faz também ressuscitados. E eu vou rezar esse mistério aqui com a Eupídia Rocco, de São Paulo. Oi, Eupídia. Oi, Padre Juarez, a sua bênção. Deus abençoe você, estou muito feliz de estar rezando comigo, viu, Eupídia? Eu também estou feliz. Que alegria. Eupídia, quais são as intenções que você vai colocar aqui no nosso Santo Terço? Eu vou desejar a graça e a paz para todos que fazem parte da minha vida. Que bom. E também para todos que estão rezando esses terços no dia de hoje. Então vamos rezar com fé assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dona Eupídia, muito obrigado. Deus abençoe a senhora, a sua família, viu? Deus abençoe muito. Amém. Deus abençoe, vem. No segundo mistério, nós contemplamos a ascensão do Senhor, Jesus, que sobe ao céu para que a gente continue aqui na terra, a sua obra de amor. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Raimunda de Fátima Gomes Damasceno, de São Paulo, tudo bem, Raimunda? Tudo bem, padre. Estou muito feliz de estar rezando com você, viu, Raimunda? Eu também. Muito feliz mesmo. Raimunda, fala para a gente quais as intenções para a gente rezar esse rosário com você. Ah, eu queria rezar com a intenção que eu fiz um tratamento de um ano, do empatite C. Sei. E graças a Deus eu estou muito bem. Que beleza, graças a Deus. Eu queria rezar com uma amiga minha que mora aqui na minha rua, chama Kelly Nunes, ela tem câncer. Sei. Uma menina de 26 anos. Então vamos rezar. E a gente quer rezar para ela. Então vamos rezar com muita fé, agradecendo por você e por ela também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Deus abençoe você, viu Raimundo? Deus abençoe mesmo, tá bom? E o Senhor também, amém E olha, no terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a Virgem Maria E nesse terceiro mistério, nós vamos rezar agora com a Miriam, acho que Saimetz dos Santos, Saimetz dos Santos De bom princípio, Rio Grande do Sul, oi Miriam Oi, tudo bem? Graças a Deus, você tá boa? Sim, tô muito bem, agora tô melhor ainda Me fala, como que fala seu sobrenome aqui, Saimetz? É Saimetz, Saimetz Saimetz, desculpa então, viu? É alemão, alemão É, de bom princípio, Rio Grande do Sul, né? É a terra do moranguinho, né? Ah, sei, olha que beleza Ô Miriam, fala pra gente quais as intenções pra gente rezar junto com você Eu queria pela paz e saúde de minha família, pra mim, pro meu marido, pro meu irmão Claudir E a mulher dele, a Giovana E eu e Giovanni E pros meus pais falecidos, já, José e Maria Erika Saimetz Isso E também, posso pedir mais uma coisa? Pede E pra dar certo o negócio Que é um aluguel, que a gente tem um apartamento pra alugar, pra dar certo Tá bom, e vai dar certo, tenho certeza Vamos rezar então, assim, olha Sabe, padre, eu rezo quatro feiras por dia Opa, que beleza então com a gente Sim, todo dia, tá? Até ontem eu liguei pra lá, tá aí Sim Eu gostei muito, meio-dia sempre acompanho ali pela televisão também Meio-dia você vai estar comigo todos os dias então, tá bom? Tá bom Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos tá aí hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu, Miri? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você. Deus abençoe essa família. A hora que querem ligar, podem ligar, não tem problema. Pode, tá bom. E liga mesmo pra gente, tá bom? Bem, no quarto mistério nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é levada para o céu, né, de corpo e alma. E a gente vai rezar esse quarto mistério com a Maria Aparecida de Almeida, que é de São Paulo, viu? Que é de São Paulo. E olha, eu vou dizer uma coisa, quando Nossa Senhora é levada para o céu, ela é assumida por Deus. Por isso que nós dizemos a assunção. A assunção de Nossa Senhora significa que ela foi assumida pelo Seu Filho Jesus, ela foi assumida por Deus e levada para o céu. E você sabia, você sabia que o que aconteceu com Nossa Senhora vai acontecer comigo, vai acontecer com você? Todos nós seremos assumidos por Deus. E olha que bonito, hein? Quando a gente reza esse mistério da assunção de Nossa Senhora, nós estamos rezando e lembrando, lembrando da nossa história, daquilo que vai acontecer com a gente, viu? Olá, Maria Aparecida! Bem, seu padre. Deus abençoe você, Maria Aparecida. Estou muito feliz de estar rezando com você, viu, bem? Eu também estou muito feliz, padre. Que bom! Olha, eu quero que você me conte as intenções para a gente rezar junto com você. A minha intenção é por todas as almas do purgatório. Sim. E por toda a família redivida. Ótimo! Vamos rezar então com muita fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Maria Aparecida. Deus abençoe você, Mário Aparecida. Deus abençoe muito, viu? E no quinto e último mistério, nós contemplamos a coroação de Maria, como Rainha e Senhora do Céu e da Terra. Nós vamos rezar esse último mistério com a Rita de Cássia Gonçalves, dos Santos de São Paulo. Oi, Rita. Oi, padre. Tudo bem? Tudo bem. Deus abençoe você, Rita. Amém, padre. Estou muito feliz de a gente estar junto aqui, viu, na Rede Vida. Muito obrigada. Eu sinto muito feliz, padre, que está podendo participar. Que bom. Rita, fala pra gente as suas intenções, pra gente rezar com você nesse momento. Padre, eu queria rezar pela minha família e pela família de todos os funcionários da Rede Vida. Ótimo. Vamos rezar então com muita fé assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu Rita? Deus abençoe muito mesmo você e agora nós vamos coroar Nossa Senhora, porque ela é nossa mãe e nossa rainha E coroamos rezando assim, salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Muito obrigado você, obrigado você que rezou conosco, obrigado você Entre em contato com a gente, entre em nosso site www.redevida.com.br Para participar, para rezar, para colocar seu nome no Rosário da Vida Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família E até amanhã, ao meio-dia Muita paz para você Deixando em mim, Senhor A vossa paz